Eu não sinto isso encaminhar, olha Cala-me isso, mano Eu não sinto que está tudo aqui em lado Tá a dovar da Sandu e está a dovar do palace E este gajo está-me aqui em casa Cala-te, gordo caralho! Tô em clutch, caralho Beita, filha da puta! Tão que é gordo, filha da puta! Olha lá a puta, dá-me atrás! Foda-se, caralho, não dá para jogar!